Com a prisão de Nathanael Barbosa da Silva, de 23 anos, a Polícia Civil encerra o inquérito sobre a morte de Jucimar dos Santos Bezerra. O crime aconteceu em agosto do ano passado. Nathanael é suspeito de ter conseguido o revólver calibre .38, usado pelo irmão dele, João Marcos Brasil, para matar Jucimar durante uma emboscada. O assassinato teria sido encomendado pela própria mulher da vítima, Ana Cristina Brasil, para ficar com o seguro de vida do marido no valor de 120 mil reais. Nathanael e João Marcos são sobrinhos de Ana Cristina e filhos de Nédio Brasil, irmão da mandante. Todos eles estão presos e vão responder por homicídio duplamente qualificado por envolver pagamento e emboscada. O Nathanael não pôde ser apresentado nesse momento, porque em razão de uma fuga ocorrida recentemente em nossa carceragem, os presos foram recabeados à CPP e estamos com alguns problemas burocráticos que viabilizassem sua condução a essa delegacia. Porém, evidentemente, que com o maior prazo, nós realizaremos mais um interrogatório para que mais detalhes possam ser esclarecidos e aí sim, finalmente, o inquérito policial remetido ao Poder Judiciário. A partir da conclusão do inquérito pela polícia, agora a morte de Jusimar abre um novo capítulo, que é a briga pela guarda da filha de apenas dois anos de idade que ele teve com a mulher acusada de ser a mandante do homicídio. A nossa preocupação é que a criança de dois anos tem que ser levada pelos avós, porque a família onde ela está não tem cabedal suficiente, moral suficiente para cuidar de uma criança de dois anos. Todos envolvidos em crime. Porque todos envolvidos em crime. Então a família veio do interior com a finalidade de buscar, junto com o conceito tutelar, ver se nós conseguimos, e o juizado da infância, conseguimos já levar essa criança hoje. Se não for possível, nós vamos pedir liminarmente a vara de família que nos conceda essa guarda emergencial. A família mora em Marcianópolis, a 230 quilômetros de Goiânia. Eles ainda se recuperam do choque de saber que a mandante do assassinato de Jusimar foi a própria mulher, por quem todos tinham carinho. Ela era de dentro da nossa casa, ia todo ano lá, meu irmão mandava fotos todos os dias para a gente, meus pais estavam aqui no nascimento da menina, no casamento deles. Eles estavam aqui presentes em tudo. Então para nós foi um susto. É uma dor, só Deus, para aliviar essa dor. Porque eu tinha, assim, a Ana Cristina com uma filha. O amor que eu tenho na minha filha, Juliana, eu depositei na Ana Cristina. E depois esse choque, esse susto. Para amenizar a dor, eles querem criar a filha de Jusimar, que hoje vive com um irmão por parte de mãe, que tem apenas 19 anos. Eu quero ficar com a neta. Quero cuidar dela. Quero ser a mãe dela. É a lembrança que fica do seu filho? É a lembrança do meu filho, que é um pedaço dele, né? Pretendo ficar com a neta. Que nem eu criei ela, que nem criei o Jusimar, que não está aqui, eu criei ela a mesma coisa. O senhor tem esperança que vocês vão conseguir? Conseguir, em nome de Jesus.